Sai de mim, doge, rã, prefiro meu buscão, setenta, ele é a gasolina que marca cento e quarenta. Já faz um par de tempos que eu não ando a pé, ando no meu busquinha lotado de mulher. Todo lugar que eu chego, todos olham pra mim, até os playboyzinhos pagam pau pra mim. Eu não tenho dinheiro e nem por isso eu sou um cachorro, sou um cara respeitado e vivo muito feliz assim. Hoje eu vivo a gás, pelos cães jogados, e a mulherada sim, vem buscão, vem em mim. Sai de mim, doge, rã, prefiro meu buscão, setenta, ele é a gasolina que marca cento e quarenta. Sai de mim, doge, rã, prefiro meu buscão, setenta, ele é a gasolina que marca cento e quarenta. Já faz um par de tempos que eu não ando a pé, ando no meu busquinha lotado de mulher. Todo lugar que eu chego, todos olham pra mim, até os playboyzinhos pagam pau pra mim. Eu não tenho dinheiro e nem por isso eu sou um cachorro, sou muito respeitado e vivo muito feliz assim. Hoje eu fico largado, pelos cães jogados, e a mulherada sim. Vem buscão, vem em mim, sai de mim, doge, rã, prefiro meu buscão, setenta, ele é a gasolina que marca cento e quarenta. Sai de mim, doge, rã, prefiro meu buscão. Para mim, doge, rã, prefiro meu buscão, setenta, ele é a gasolina que marca cento e quarenta. Toro doge, rã, prefiro meu buscão, setenta, ele é a gasolina que marca cento e quarenta. Obrigado.